A pergunta que todo mundo fez no vídeo de ontem foi Como comprar uma Tech T-shirt por um real? E por que a Insider tá dando a camisa mais cobiçada do Brasil? Primeiro, por quê? Sabe aquele teste das 50 lavagens que a camisa de algodão desintegrou e a Tech T-shirt ficou intacta? Então, considerando um ano de uso, uma vez por semana, sabendo que o ano tem 52 semanas, a de algodão viraria pijama. Já a Tech T-shirt que não desbota e é anti-odor, pode rodar facilmente mais uns dois anos. Ou seja, o custo por uso dela é muito mais baixo, de R$1,01. A 100% algodão é como se você gastasse R$2,84 cada vez que tira do armário. Entendeu por que digo que a Insider sai mais barato? Mas vamos lá, qual é a pegadinha pra adquirir uma belezinha dessas? Nenhuma. Você vai no site, seleciona uma Tech T-shirt preta, Gola U, Manga Curta e insere o código promocional Sexto Especial. Pronto, vai custar R$1,01 mais o frete pra sua cidade. Detalhe número 1, você tem que fazer isso amanhã, quinta-feira, 12 de setembro, a partir do meio-dia. Detalhe 2, só vale pros 20 que chegarem primeiro. A Insider não tá querendo falir. Ah, e pra qualquer compra extra, estamos no mês do cliente, então você tem 15% de desconto com o código promocional Sexto Round 15. Sendo que já há descontos aplicados no site, a sua economia total pode chegar a 30% off. Aproveita, bota aí um alarme no seu celular pra amanhã, quinta-feira, meio-dia, e corre pro site da Insider. O link desse site tá na descrição e no comentário fixado. Beleza? Vamos pra resenha. É inegável o sucesso retumbante do evento classificatório Dana White Contender Series. Ele já formou campeão mundial, Shannon O'Malley, desafiante número 1, como Jamal Hill, mas principalmente foi a porta de entrada pra 30% dos 700 atletas sob contrato hoje. E nessa atual temporada do Contender Series, eu tava muito animado pra conferir dois nomes. Artem Vahitov, russo, top 5, peso por peso do kickboxing mundial, o último a vencer o Poitano Glory, e o brasileiro Kemuel Ottoni, o primeiro a vencer o mesmo Poitano MMA e ex-campeão meio-médio do Jungle Fight. Kemuel é 12-13, vem de 5 vitórias consecutivas e até assinou com a PFL em 2022. Não sei o que houve de lá pra cá, algumas lutas dele caíram, mas o cara recebeu a chance da vida mesmo parada há dois anos. Kemuel é interessante porque além de contundente e agressivo, né, 11 das 12 vitórias foram por nocautes ou finalizações, tem essa narrativa com o Poitano e o bicho curte um trash. Toque, uma provocação. Só que ontem, minutos antes de subir no octógono, fomos informados que a luta contra o americano Cody Steele havia caído. Antes de sabermos o motivo, pensei, p***, que azar, não se recuperou bem no corte de peso, que nem o Brian Ortega recentemente, ou passou mal por algum outro motivo. Já vimos de tudo nesse esporte, o Robert Whittaker precisando de cirurgia abdominal emergencial, o Joe Lauzon rompendo o ligamento do joelho no aquecimento. Só que aí o Dana White apareceu pra dar satisfação e disse o seguinte, abre aspas, às vezes você não precisa nem entrar no octógono pra eu descobrir que o UFC não é pra você. Eu não aguento a pressão, não quero fazer isso. Foi o que aconteceu. O Cody é parte do problema. Acho que é por causa dele que o outro garoto desistiu. Vou pagar a bolsa completa dele e achar outra luta. Na coletiva de imprensa, a Dana contou que Kemuel chegou a fazer a bandagem, tirou, o matchmaker Sean Shelby foi lá no vestiário, convenceu o cara que voltou a fazer a bandagem, mas finalmente desistiu de vez. Dana encerrou a fala com um pô. A gente trouxe ele do Brasil pra ter essa oportunidade. Imediatamente suou estranho. Como assim? O cara trabalhou a vida inteira por essa oportunidade, tem 10 anos de carreira. A forma como o incidente foi passado sugeriu medo, como se ele tivesse simplesmente arregado, desistido por causa do adversário. Claro, o presidente está lá, é fonte primária. Mas seguiu não fazendo sentido pra mim. Não é como se eu, que nunca lutei profissionalmente, estivesse lá prestes a ser trancado na jaula e borrei as calças. De novo, é o campeão do torneio mais difícil do Brasil que disse sim pra um Alex Poitain, já campeão de torneio no Glory, trocou porrada e foi até as últimas consequências. Venceu no coração, no brilho. Aí você me diz que ele tremeu pro Cold Steel, com 6 lutas profissionais e do Jiu-Jitsu, que é a arte principal do Kemuel. Qual é a lógica disso? Lembra um pouco o Vanderlei Silva respondendo o Michael Bisping. Cara, eu lutei 3 vezes com o Quinton Jackson, 2 vezes com o Krokopi, com o Mark Hunt, com o Chuck Liddell. Eu vou ter medo do Michael Bisping? John Wood, treinador veterano da Syndicate MMA, que deve inclusive estar no córnea do Merab do Vale Chivilha no fim de semana, ficou revoltado. Escreveu isso no Instagram, abre aspas. Em todos esses anos no esporte, nunca vi nada parecido, ainda mais nesse nível. Agora sabemos por que o cara não lutava há dois anos. Esse esporte não é pra todo mundo. Destacando aí uma porrada de luta do Kemuel cancelada no passado. Então tava todo mundo fazendo parecer como se fosse o caso do Max Roscoff, o cara que desistiu da sua estreia no UFC, do segundo pro terceiro assalto ali, no intervalo, porque tava frustrado, tava difícil, não ia vencer. Aí a imprensa americana começou a circular que o que houve, mais especificamente, foi um ataque de pânico. E tudo começou a fazer sentido. Eu tenho pessoas muito próximas a mim que tiveram síndrome do pânico e esses ataques. E não é brincadeira, não é simplesmente não querer lutar. Num ataque, a pessoa perde completamente a capacidade de gerir emoções, de racionalizar. É o extremo, o descontrole total da ansiedade, da angústia, do descontrole, do estresse. Leva inclusive a sintomas físicos horríveis, dor toráxica, tontura, falta de ar, muita gente acha que tá infartando. Precisa tomar um ansiolítico ali na hora. Eu já vi parentes se debatendo, sem controle pleno dos movimentos durante um ataque de pânico. Infelizmente, hoje em dia é até bem comum, afeta cerca de 10% da população adulta. O próprio Stefan Struve, sujeito que já nocauteou o Stipe Miotic, teve um ataque de pânico no UFC 175 antes de enfrentar o Matt Mitrione. Eu tava lá, foi o evento do Chris Weidman contra o Lyoto Machida. E passaram pra gente na sala de imprensa, que foi um problema cardíaco, né, grave. Mas depois descobriram que foi um ataque de pânico, tanto que ele voltou a lutar. Antes de julgar, dizer que é fraco, isso e aquilo, a gente não sabe a vida que o cara levou. Os fantasmas, os traumas que tão ali armazenados no subconsciente. Não, foi o Cold Steel que causou isso. Bruno Murata, treinador do Kemuel, escreveu o seguinte no Instagram, abre aspas. Não cabe a mim definir o tamanho do monstro que habita na cabeça do Kemuel. Também estou frustrado. Foram muitos meses de trabalho duro, dedicação e gastos financeiros. Mas entendo que a saúde mental do Kemuel tem que vir em primeiro lugar agora. Por mais importante que fosse essa luta, é só um esporte. A vida e o bem-estar dele é o mais importante. Kemuel lançou uns stories hoje falando em congelamento, crise de ansiedade. Ficou impactado ali com o tamanho, a estrutura, a grandiosidade do UFC. Vamos lá, esse episódio aos 31 anos vai impactar em cheio a carreira dele? Com toda certeza. Infelizmente, duvido que o matchmaker que foi lá no vestiário e tentou convencer, salvar a luta, vai chamar de novo. Ainda que seja um problema de saúde mental compreensível, não vão tratar como trataram o Stefan Struve com anos de casa. Vão tratar como trataram o Max Roscoff, iniciante. E olhando pelo lado da empresa, tem o lance da previsibilidade. Beleza, confio nele de novo. E se perder outra luta? Mas o importante mesmo é o que o Murata disse. É só um esporte, o ofício do momento ou por um período da vida. A vida é o precioso, é o que importa. E há tratamento. É possível se sentir melhor e evitar esses ataques. Meus parentes melhoraram. Fica o meu desejo pro Kemuel focar nisso. Melhorar primeiro e depois retoma a carreira ou segue por outro caminho. E pro pessoal que critica, julga todo mundo sem saber o fardo que cada um carrega. Peguem leve, o cara tá sofrendo. E esse é o meu ponto de vista sobre essa situação triste do Kemuel, os meus dois centavos. O que vocês acharam de tudo isso? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se puder, clicar na mãozinha positiva, no joinha, no like. Ajuda bastante a gente a circular pelo YouTube. Marca aí quinta-feira, meio-dia, na sua agenda pra conseguir comprar uma camisa Tech T-shirt da Insider por R$1,00, né? O link tá aqui embaixo. E não perde a resenha de ontem, clicando aqui do lado em que eu falei como o Brasil tem que ser Merábido e Vale Chiville no UFC 306 do sábado. Clica e entenda. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã. E até amanhã.